A Autoridade da Proteção Civil vai apoiar a segurança nas campanhas e eleições parlamentares em 2023. O presidente da Autoridade da Proteção Civil, Superintendente Ismael Babo, reuniu-se esta segunda-feira com os comandantes da Autoridade da Proteção Civil dos municípios. Foi abordado no encontro os planos e preparações para as campanhas e eleições parlamentares em 2023. Ismael Babo disse que a reunião visa ouvir também os problemas enfrentados pelos comandantes nos municípios, a fim de procurar soluções. A Autoridade da Proteção Civil orientou já os comandantes municipais para apoiar os serviços da segurança caso haja alguns acidentes e incidentes nas eleições legislativas. Ismael Babo orientou por isso os comandantes para socializar as informações junto das populações em todo o território sobre o eclipse solar que vai acontecer em 20 de abril deste ano. Juvinal da Silva, RTTL A atualidade da Autoridade da Proteção Civil, Superintendente Ismael Babo, reuniu-se em 20 de abril deste ano. Se inscreva-se e inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação para o comentário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.